E o que ele está fazendo então? Ele está desanimando nós como treinadores, eu, o Marcão, o Marcelo e todos. A gente começa um ano procurando motivar os atletas, já colocando lá no nosso grupo, nós temos um quadro. E a gente põe bem grande a data do campeonato nacional, a data do campeonato estadual. É uma forma de a gente motivar, a gente motiva o tempo inteiro, dizendo esse ano vamos ser campeão nacional, você atleta vai ser campeão nacional e chega agora o que dizer para o atleta? Nós não temos o que dizer a procurar, a pedir ao meu dirigente que se esforce para ganhar dinheiro para ir para lá. Aí eu estou desmotivando o nosso campeonato estadual que está mais organizado e acabo também contribuindo com tudo isso que eu estou tendo de errado. Então, aqui no Rio, o que eu vinha motivando era um grupo, no clube a gente tem 80 atletas, acabam participando em 60 ou mais, vão ficar 60 ou 80 atletas desmotivados por não participarem do campeonato nacional. Isso no meu clube, mas Flamengo e Vasco a mesma coisa, outros como Piraquia, Escola Naval, todos os clubes do Rio. Então, o presidente da CBR está desmotivando os atletas dos clubes mais formadores do Brasil. E se pensando até em bolso atleta, o que ele está fazendo é um dia espreito ao próprio ministério. Se nas últimas competições os clubes do Rio que estavam no pódio, quase todas as provas nos três lugares do pódio, agora a gente vai ver, a gente está vendo másteres dos outros estados voltando a remar para pegar um benefício dado pelo ministério. Então, é uma coisa que ele está fazendo, ele está desrespeitando todos nós e até mesmo o nosso país fazendo essas bolsas serem distribuídas dessa maneira.